Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo para falar a respeito de um assunto polêmico quem sabe é uma das maiores perguntas que as pessoas fazem no canal sobre a economia de bateria do iPhone deixa eu mostrar aqui para vocês as pessoas perguntam, aqui está escrito modo pouca energia mas as pessoas perguntam, estraga o iPhone ou ficar usando direto o modo de pouca bateria a partir de quantos porcento eu posso ativar e o que reflete desempenho e etc no meu aparelho eu ativando a economia de bateria então eu quero falar com vocês um pouco a respeito deste assunto nós sabemos que este recurso foi implementado a partir do iOS 9 que penso eu, posso estar errado que até o iOS 10, este recurso de economia de bateria funcionou muito bem eu usava muito e chegava a me dar até 3 horas de bateria a mais no iOS 11 já não gostei do desempenho penso que caiu pelo menos pela metade base 1 hora e meia a mais de bateria no iOS 12 eu ainda não testei a economia de bateria então o que acontece? já a partir do iOS 11 você tem a opção de ativar aqui pela central de controle você pode simplesmente você clicou aqui ó o ícone da bateria lá ele vai ficar amarelo e a partir daí você sabe que a economia de bateria está ativada normalmente esta opção aparece no seu aparelho quando a bateria está em 20% aparece esta opção então primeira pergunta eu posso ativar somente a partir de 20%? a resposta é não você pode ativar desde 100% o seu iPhone ele vai estragar o meu iPhone? a resposta também é não vai estragar o seu iPhone então o que acontece quando eu ativo a economia de bateria no meu iPhone? primeira coisa o brilho de tela vou mostrar aqui para vocês vamos lá por passo o brilho de tela está vendo ali ó brilho automático 30 segundos automaticamente o brilho de tela fica ativado para 30 segundos e você não consegue alterar você não tem opção de alterar é a primeira coisa que acontece segunda a tela perde um pouco do brilho outra coisa que acontece também é que o app de e-mail você vai ver que você só vai ver um novo e-mail que chegar quando você abrir o app atualização em segundo plano está vendo ó com a economia de bateria desligada eu desliguei a economia de bateria pode ver que voltou a ficar preto lá então todas fica ativado todos os apps que estão marcados para atualizar em segundo plano então quando eu ativar a economia de bateria aqui ó eu ativei a economia de bateria ele acaba com a atualização em segundo plano muitas coisas você só vai conseguir ver mensagem de atualização se você clicar ali no app seria basicamente isso é outra coisa também que acontece quando você ativa a economia de bateria por exemplo se você está carregando fotos em segundo plano fototeca ou algum outro arquivo ele vai parar de carregar este arquivo vai parar essa atualização ou este upload aí de fotos que você está fazendo então você tem que ter a consciência também de que isto vai acontecer também quando você ativa a economia de bateria você tem a perca de alguns efeitos visuais e agora eu quero ir para o principal ponto com respeito à ativação da economia de energia ou de bateria porque você perde quase ou pode-se dizer que 40% do desempenho do processador isto tem testes comprovados então eu quero deixar estes números para você ver aí na tela eu quero deixar estes números para você ver aí na tela quando está ativada a economia de bateria e quando está desativada aqui você pode ver que o ícone está todo preto da bateria está desativada a economia de bateria então lá em single core conseguiu 1.606 pontos em multi core 2.891 pontos isso é um teste aí vamos ali agora você vê ali no outro lado que já está amarelinho o ícone da bateria então está ativado a economia então olha o que ele fez em single core 1.019 pontos olha como caiu e em multi core 1.751 pontos então você vê a queda drástica que dá no desempenho do processador então esses são os reflexos no seu aparelho então resumindo não estraga se você quiser usar 10% não vai estragar a bateria e não vai estragar o seu aparelho você pode usar sem problema algum sabendo que o seu aparelho vai ter essas restrições no uso tá certo se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus